Porque o Guarani tem 98% de chances, segundo os matemáticos, de disputar a Série C o ano que vem. E o jornalista Cláuber Santana, que é de um portal nordestino, trouxe uma informação, é uma iniciativa que partiu do presidente do Retro, que vai disputar a Série C. Ele montou uma comissão, é um grupo de presidentes, formado, esse grupo, pelos presidentes do ABC, Botafogo da Paraíba, Confiança, CSA, Floresta, que é um time de Fortaleza, Itabaiana, Náutico e o próprio Retro. A iniciativa do Laércio Guerra, esse é o nome do presidente do Retro, é levar uma proposta para a CBF para realizar um campeonato da Série C, nos moldes da Série A e também da Série B. Ou seja, com 20 times, mas com jogos de ida e volta, 38 datas. O prazo, naturalmente, é muito curto para a CBF avaliar e dar um aval, até porque existe a questão financeira. A CBF faz o custeio das passagens para 19 datas. E aí, mudando para 38 datas, esse custo talvez a CBF não vá assumir. Porque hoje o campeonato é assim, são dois grupos de 10, aí joga em turno único, classificam-se 4, e aí depois tem a segunda parte, onde dois de cada grupo conseguem o acesso. Não, não, Batista, foi diferente. Todos contra todos em turno único. Apenas um turno e depois... Ah, não, verdade. É turno único. É turno único. Antes que tinha dois grupos separados regionalmente. Isso, agora mudou todos os concorrentes. Agora 20 times turno, um único de 19 datas. E 8 classificados. E é justamente isso que a CBF faz o custeio dessas 19 datas, e depois a segunda parte, onde tem os dois que sobem. Isso. Tem a questão financeira, né? Cada clube recebeu 1 milhão e 200 mil reais de cota para disputar toda a Série B do Campeonato Brasileiro, e quem se classificou para a segunda fase ganhou mais 312 mil reais. Esse valor não dá, não custeia todo um campeonato de pontos corridos aos modos da Série A e Série B. E tem também a questão do calendário, né? A CBF costuma divulgar o calendário do futebol brasileiro sempre ali no final de outubro, ou seja, hoje, e começo de novembro. Então teria que apressar aí para definir um novo calendário para ter essa definição. Mas eu acredito que seria uma boa iniciativa, até porque se a CBF quer valorizar o seu campeonato, seria legal adequar a Série C, a Série A e B. Não sei se vai dar tempo para o ano que vem. O Retro é uma espécie de mirassol do Nordeste, para quem não conhece. É um time muito organizado e com gente competente lá trabalhando. Só entra na internet, aí vocês vão ver, para aqueles que não têm essa informação. Existe o ideal e o possível, segundo um grande amigo meu. Não é? Precisa de dinheiro. Sem dinheiro. A ideia é ótima. Eu acho que vem a calhar. Eu acho que o Campeonato Brasileiro cada vez mais está se organizando e ganhando corpo. Isso no Brasil todo. E seria um presente para a Série C ter um campeonato nesses moldes. Mas precisa de grana. Sem grana, sem acordo. A grande preocupação desses presidentes é com relação ao calendário. Porque o time que não se classifica o campeonato termina para ele em setembro. Dezenove rodadas. E o estadual vai começar lá em meados de janeiro. Eu acho que antes, Gil Batista. Não, termina em setembro. Setembro. Setembro termina. Nesses moldes. Essas dezenove datas. Essas dezenove datas. Essas dezenove datas. Aí termina em setembro. Aí vem outubro, novembro, dezembro e parte de janeiro. Como é que você vai manter um clube funcionando com folha de pagamento? Tem razão. Sendo que não tem nada para disputar. Então é uma situação, aliás, se o Guarani cair, vai viver esse problema caso não mude. Se consegue a classificação, ainda joga em outubro. Mesmo assim, ainda fica novembro, dezembro e janeiro sem jogar. Complicado.